Gente, a Polícia Federal apreendeu quase 5 milhões de reais, olha a imagem, tem que ter muitas malas para caber. Isso aconteceu em Castanhal, que é o município do Pará, e segundo a Polícia Federal, essas montanhas de dinheiro seriam usadas para comprar votos. Foram três servidores, eles foram presos, gente, assim que saíram do banco, assim que sacaram essa quantia enorme. Com certeza a investigação vai responder algo que deve estar na sua cabeça, a pergunta que é como conseguiram sacar tudo isso, provavelmente a partir de várias contas, e a soma deu quase 5 milhões. Esse valor chamou a atenção dos investigadores porque, na investigação, é apontado então a questão de compra de votos para um cargo nessa eleição. Então, um candidato, segundo a apuração até agora, conseguiu reunir 5 milhões de reais, três servidores sacaram dinheiro e iam fazer essa compra de votos para garantir que esse candidato conseguisse ser eleito de forma completamente antidemocrática e criminosa. Então, está aí a imagem para você, informação que eu obtive agora há pouco, trazendo para você em primeira mão a imagem.